Já acho que eu vou fazer uma porção aqui Que ninguém pode tomar Vou preparar uma porção aqui Que ninguém pode tomar Pronto Essa aqui é a porção do não Ninguém Essa aí é a porção da dor de barriga Ninguém pode tomar porção da dor de barriga Enquanto isso eu vou trabalhar Vou trabalhar Com essa roupa aqui Uniforme de Trabalhos Gente, imagina que essa aqui é o uniforme de trabalho Pronto Agora eu vou ir pro meu trabalho Já gente Ninguém pode tomar a porção da dor de barriga Vou tomar a porção da dor de barriga Vou tomar a porção da dor de barriga Não, 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 não E todo mundo Vamos ver Coisa Imagina que eu vou pegar uma porção da dor de barriga Imagina que eu vou pegar uma porção da dor de barriga Pronto Pública Acabado Eu sou uma porção da dor de barriga Oi, eu saí de trabalho, eu vou colocar minha roupa de segurança, pronto, agora vou ver Onde que tá minha porção da dor de barriga? Ué, cadê minha porção da dor de barriga? Alguém tomou a minha porção de barriga? Alguém tomou a minha porção de barriga? Com você, Tom? Com você, Anja? Com você, Didier? Com você, Hank? Com você, Hank? Não! Não foi você, Rebecca? Não! Imagina, não fica assim! Ai, eu tô muito bravo, quem tomou a minha porção da dor de barriga? Quem tomou a minha porção da dor de barriga? Quero saber! Eu quero saber quem tomou a minha porção da dor de barriga! Quem tomou a minha porção? 2 minutos 2 minutos 3 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 minutos Não foi por isso Eu vou te curar Peraí gente Só deixa eu curar todo mundo aqui Deixa eu curar todo mundo Olá, eu sou sua cita Fica-me 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 Peraí gente Clica aqui se quiser gente Guapa Fica-me Rapidinho aqui né, quero sair daqui vamos curar tudo isso vai gente deixa eu pular tudo vou deixar pronto eu te encontro eu te encontro eu te encontro eu te encontro o que aconteceu com você o que aconteceu com você calma didia eu te curar o que aconteceu com você didia o que aconteceu com você didia vou preparar o chá pra você Peraí, gente, vou preparar um chá pra você. Tá bom, tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Tá bom. Não, já que tô empolhada. Calma, Didi, eu vou preparar um chá pra você. Deixa eu chegar aqui. Vou preparar um chá pra você. Só fez que a luna tá esquentando. Aqui, Didi, eu vou preparar um chá pra você. Coitado de você, Didi. Coitado de você, Didi. Coitado de você, Didi. Coitado de você. Coitado de você, Didi. Coitado de você, Didi. Pera aí gente, vou pegar uma porção aqui, aqui na roleta, tá bom, vou girar, girando, 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 peguei tudo, peguei todos os chás. Pera aí gente, preparei todos os chás, peguei todos os chás, ai coitado de mim, porque ele tá assim? Vamos descansar um pouco. Vou ver aqui, vou ver aqui na câmera, quem tomou minha porção, vou ver quem tomou minha porção. Pera meu, pera aí, vocês, imagina que eu venho anotar de olho fechado. Vou ver aqui na câmera, vou ver aqui na câmera, aqui, bem, bem, bem. Vou ver aqui, vou ver aqui no computador. Minha mão não é assim não. O que? Ginger. Por que você tomou minha porção tanto de barica? Por que você tomou a porção tanto de barica? Por que o que é isso? Mas não pode, isso faz doença pra você. Isso faz doença pra você. Isso faz doença pra você. Tá bom, mamãe, nunca mais vou fazer isso. Fim.